Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui disfarçada porque eu vou falar sobre cetáceo, mas não é da orca que eu vou falar. Porque a orca não é um cetáceo que tem cerdas queratinosas, que são as barbatanas. Eu vim falar de baleias verdadeiras, que não sei se vocês lembram, mas eu posso colocar o vídeo da Bia aqui. A Bia fala que as orcas são odontocetes, então elas têm dentes. Mas eu vim falar das baleias verdadeiras, as baleias com cerdas queratinosas. Então como essas baleias comem? Então esse é o meu intuito no vídeo de hoje. Pronto, agora sim, agora pra jada de baleias verdadeiras, eu vim falar pra vocês um pouco sobre estratégias alimentares dessas baleias. Primeiro, a gente vai pensar numa ordem evolutiva, das baleias que vieram primeiro até as mais novas, evolutivamente falando. Então a primeira estratégia alimentar é da baleia franca, ou da baleia borregue. Essas baleias, elas não possuem pregas aqui embaixo, então elas não abrem o bocão pra comer. Elas só abrem parcialmente a boca de forma que entre a água suficiente com o alimento. Então essa técnica chama skimming e ela consiste em abrir a boca pra próxima superfície, pra água e o alimento entrar. O excesso de água é removido pelas cerdas filtradoras e com a ajuda da língua. Já a segunda baleia que a gente vai falar, o grupo de baleias, né, é a da baleia cinzenta. A baleia cinzenta também não tem as pregas aqui embaixo. Então como ela come? Essa baleia, ela gosta de comer mais bichos que estão mais perto dos substratos, né, crustáceos, essas coisas. Então qual a técnica que ela desenvolveu? Ela aproxima a boca próximo ao substrato e vai soprando, né, de forma que vai levantando uma poeira e depois ela suciona os caranguejinhos que ficaram flutuando na água. Então essa é uma estratégia. Às vezes ela pode usar a nadadeira peitoral também pra ajudar a arrastar esse substrato e movimentar essa parte de areia do fundo do mar. E agora, vim falar da parte três, que são as baleias, os roquais, os que têm as pregas aqui embaixo. Então essas baleias, tem a baleia azul, tem a baleia jubarte, tem a baleia mink. Então são baleias que têm uma técnica que se chama engolfe. Então eles vão abrir a boca, né, vai aumentar muito, essas pregas vão expandir pra entrar água também. E nessa expansão, né, ela vai engolfar a comida. Além disso, uma honra aqui dessa técnica, nesse cerne, né, das bolhas, e também vão lá com o bocão e engolfam as presas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado.